E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer ligações gratuitas pela internet pelo seu smartphone. Bom, o programa que eu vou mostrar pra vocês é o Viber pessoal. V-I-B-E-R Ele está disponível para várias plataformas. Como o iOS, que é a plataforma que eu vou mostrar pra vocês hoje. O Android e também o Windows pessoal. Pelo seu computador você pode instalar o Viber. Eu vou deixar o link do download na descrição pelo sistema Windows. Aí você instala, você cadastra o seu número, o seu telefone. E... Bom, aí você é um programa gratuito, certo? Vou apertar aqui em abrir. Ele não serve só para ligar, ele serve para fazer chamadas e mandar mensagens também, pessoal. Tudo de graça, pela internet. Ou seja, você tem que estar conectado numa internet. Seja ela por Wi-Fi ou 3G do celular. Certo. Aqui a interface é bem parecida com o teclado, né? Para discar o número. Bom, e no... Vou destacar aqui que no Android, você pode digitar o número da pessoa no próprio chamada lá. Tipo, o meu é aqui, ó. No próprio teclado do próprio telefone. Aí ele dá a opção para você ligar pelo telefone ou pelo Viber. Aí é só você escolher. Aí, claro, a pessoa que você vai ligar também tem que ter o Viber instalado no telefone. Certo? Essa eu boto o número da pessoa aqui e aperto aqui em chamada. Aí vai estar discando. Aqui mostra chamadas recentes. Aqui contatos. São a lista de contatos que já tem o Viber instalado no telefone. E as mensagens que são aqui nesse canto. Aí tem aqui, né? Tem mensagem de teste. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. É, aqui não tem ligação de teste que eu ia mostrar para vocês. Não tem. Bom, mas é isso que eu falei. É um programa bem fácil, prático e rápido, pessoal. Pode estar se comunicando. Por exemplo, eu estou no celular e outra pessoa está no computador. Dá para falar mesmo assim, mesmo em ambas plataformas que eu já falei. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. O vídeo era sobre isso. Não esqueça de inscrever no canal se você não é inscrito. Clica no gostei aqui e dá joinha aqui embaixo. Comente no vídeo também, pessoal. Isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!